A Graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Amor do Pai e a Comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, minha irmã. Oremos. Senhor nosso Deus, Criador do céu e da terra, dirigir e santificar em nossos corações e nossos corpos, nossos sentimentos, palavras e ações, na fidelidade à vossa lei e na obediência à vossa vontade, para que hoje e sempre, por vós auxiliados, alcancemos a liberdade e a salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Aniversariantes Parabéns para você que aniversaria nesta sexta-feira, dia 21 de novembro. Parabéns à Adria Tayana, em Santarém, Adriana Souza, Alexandra Machado, Ana Cleia, Antônio José, Bruno Fernando, Camila Aquino, Driele Costa, Eliane Cavalcante, lá em Balsas, Elisalva Pereira, Eliseu Souza, Elisângela Oliveira, Fátima Alves, Ângeles de Aquino, Felipe Viana, em Santarém, Gesa Nascimento, Igor Delgado, Júlio Braga, em São Luís, Cairo Mateus, Kelly Queiroz, Milena Abreu, Moisés Santos, Mônica Viana, aqui em Ribeirãozinho, Patrícia Lins, em João Lisboa, Padre Francisco Lima, celebra hoje seus 50 anos de vida, parabéns Padre Francisco, ele que é o nosso coordenador de Ocesano de Pastoral, Raimundo Costa, Regina Vasconcelos, em Santarém, Renata Lima, Suzane Silva e Vitor Rangel. A vocês que celebram hoje seus aniversários, celebrem com alegria, com gratidão, celebrem com realmente gratuidade, sua vida é dom de Deus, é bênção de Deus, seja sempre agraciado, seja sempre abençoado, que a sua vida traduza isso, traduza o carinho, o amor que Deus tem para com você, a começar pela sua existência, a começar pela sua criação, Ele que lhe criou, Ele que lhe formou, e Ele que lhe dá todas as condições para que você viva santamente essa vida humana. Então, parabéns quando você consegue levar aos outros a pessoa, a proposta de Jesus Cristo. Parabéns quando a sua vida é um reflexo desse amor de Deus. Deus lhe abençoe, lhe conserve e lhe dê muitos anos de vida.